José Alberto Andrade Muito boa tarde, uma hora e cinco minutos em Porto Alegre Tempo bom, temperatura de trinta graus neste momento Você está com sala de redação começando nesta quarta-feira De jogo importante, de decisão, por que não, pro Inter no Campeonato Brasileiro Sala de redação de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil Zafari e Bourbon, Ruder, segurança, sua confiança faz a nossa força Ar-condicionado é na Frigelar, o seu centro completo de climatização Frigelar.com.br Grupo Iesa, vamos juntos Espumantes Aurora, com Aurora tem verão E afinidade é ir além Seja cliente afinidade Banrisul e se surpreenda Afinidade é ir além e fazer mais Sala de redação que tem a hora certa De Objetiva Administradora de Condomínios Há vinte e três anos Especialista no que fazem Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo Acesse o Objetiva Condomínio.com.br E solicite sua proposta A hora certa especial do Sala Uma hora, seis minutos E hoje, meus amigos Quero dizer que voltou a interativa do Sala Dia de jogo, dia de jogo decisivo Tem interativa do Sala de Redação no Twitter Você vai lá e escolhe Está pelo Esportes GZH Acabei de conferir ali Esportes GZH Você vai lá e escolhe Quem é o jogador mais importante do meio-campo colorado O principal jogador do meio-campo colorado Estarão os três em campo hoje É o Rodrigo Dourado? É o Edenilson? É o Patrick? Bom, já começou antes em esportes ao meio-dia Está dando Edenilson Mas o Sala de Redação é o tambor do futebol gaúcho E a interativa do Sala Que está lá no arroba esportes GZH É de fida sólida por natureza E Tintas Killing A Tinta Gaúcha Estão conosco Adrualdo Guerra Filho Davi Coimbra Leonardo Oliveira Duda Garbi E Rafael Malenotti Eu disse que eu ia perguntar pra ele Falei no final do meio-dia Guerrinha Desses três aí Quem é o mais importante do meio-campo colorado? Boa tarde Boa tarde Zé Boa tarde amigos Eu acho que pela regularidade O termômetro do Internacional atualmente é o Edenilson O Patrick faz um campeonato brasileiro muito bom Mas ele lá no início alternou E o Dourado fica prejudicado pelo tempo que parou Mas é uma peça super importante também Agora o mais regular O jogador que coloca o Inter nos trilhos Quando ele não está o time sente muito Pra mim é o Edenilson Edenilson é a resposta Adrualdo Guerra Filho Já comecei com o Interativo o programa Rafael Malenotti Diga pra mim Por quem bate mais forte este coração colorado? Edenilson, Rodrigo Dourado ou Patrick? Boa tarde Zé Boa tarde queridos amigos Cara, eu acho que O Edenilson Ele teve uma entrega maior Naquilo que a gente precisou Durante essa temporada toda O Dourado É até injusto com ele Colocá-lo Nessa disputa Porque ele Ele voltou A praticamente um turno Ele fez o retorno Aos gramados ali no jogo Contra o esporte Então hoje Ele vai completar Um turno Que está jogando O outro turno Praticamente inteiro Ele estava ainda Se recuperando E o Patrick Também Ele tem essas oscilações Quando ele joga Muito E ele é o cara Que quebra as linhas Que é o cara do drible É o cara Que dá umas assistências Que faz gols importantes Então Mas eu ainda acho Que o Edenilson Ele é a peça Principal Assim desse meio campo E se o meu coração Bater mais forte Eu espero que hoje Ele bata mais forte ainda Principalmente com o retorno Do Dourado E do Caio Vidal Também Isso é importante Davi Coimbra E pra você Quem é o mais importante Do meio campo Coloado Entre esses três Que estamos oferecendo Pra nossa audiência Boa tarde É o Patrick É o cara Que quebra linhas O Patrick Conseguiu Algumas façanhas Aí Eu sempre gostei Desse jogador Sempre gostei Até tinha Uma Eu falava pro Potter O Potter Reclamava dele Eu dizia Não, pô Baita cara Eu gosto do Patrick Sempre gostei E acho que ele é um jogador Além da Além da De toda O empenho dele A forma como ele Como ele atua Tudo Eu acho que ele é um cara Do interesse Além do interesse Ele tem Ele conseguiu reunir Uma qualidade Que não se sabia Que ele tinha talvez Que é a qualidade do drible Ele Ele caindo na ponte esquerda Às vezes Ele Seguidamente Cai na ponte esquerda E ele virou Um Um jogador Que rompe Rompe linhas O jogador que o Inter Não tinha Se transformou no Patrick Porque Todo time Precisa ter um driblador Precisa ter um jogador Que vai pra frente E rompa A defesa do adversário E o O Patrick está conseguindo isso Acho que é o jogador Mais importante do Inter Bom Você está ouvindo a opinião Dos integrantes Do sala de redação Pode dar a sua também Lá no Esportes GZH Interativa Que segue aqui No sala de redação O Leonardo Oliveira Falou hoje em esportes Ao meio dia Recupera agora Edenilson Era o teu Escolhido Não é Leonardo Exato Edenilson Porque se a gente For recuar no tempo O Inter teve uma queda De rendimento O Inter teve um mês De setembro Muito ruim No Brasileirão E foi muito em virtude Do Edenilson Estar com a cabeça Dividida Veio aquela proposta Dos Emirados Árabes E aquilo mexeu Com o Edenilson O Edenilson Teve uma queda Bruta de rendimento E o Inter Ali teve problemas A partir do momento Em que o Edenilson Volta a focar No Inter Que tem um acerto De renovação De contrato com ele O Edenilson De cola E o Inter Também decola Ele é uma espécie De termômetro Do time E é um jogador Que pra mim É o protótipo Do jogador moderno O cara que atua Nas duas áreas O cara que Tanto é volante Como é o meia Tem entrada na área Tem infiltração Tem gol E agora Ele também mostrou Que sabe bater pênalti Pênaltis decisivos Pênaltis importantes E está exercendo Uma liderança A gente falava ontem Do Rodrigo Dourado Como líder Mas o Edenilson Também é um dos líderes Desse elenco Duda Garbi Não é pelo fato De ser gremiço Que eu não vou te consultar Até porque gosto Muito das tuas opiniões Então é um cara Do futebol Acima de tudo O meio campo do Inter Qual é No caso Como gremiço Tu pode ver Aquele cara Que tu menos Aprecia Quando joga Contra ti Mas como analista Do futebol Quem é que tu vê Quem é que tu vê Como mais importante Boa tarde Duda Boa tarde Pessoal É o Edenilson Acho que o jogador Mais regular Mais importante É o cara que cresce Nas decisões Acho que No último granal Antes da sequência Ele tinha feito o gol Nesse último granal Ele tinha uma responsabilidade Para fazer o gol também Já vi ele ser decisivo Em outras oportunidades Acho ele muito mais jogador Que o Patrick Não vejo tanta qualidade Do Patrick Embora reconheça Que a força dele É o diferencial Faz dele um bom jogador Sim Mas desse meio campo Que tu está me colocando Para mim O Edenilson Sobra na turma Grande Duda Eu quero dizer Que eu voto também Vou votar Até porque está escrito Lá em GZH Eu acho Não é no momento Mas o que muda O time do Inter Para mim É o Patrick Mesmo que o Rodrigo Dourado Tenha sido o acréscimo Que o meio campo Teve Para essa fase Abel Do Inter E também Que o Edenilson Seja há muito tempo Um jogador assim De dar estabilidade As boas fases do Inter Nos últimos anos até Porque esses caras Jogam bastante tempo juntos Curiosamente Desde o tempo do Odair E as grandes fases Os três Os três É curioso isso Eles jogam Há praticamente Três anos No Inter E grandes momentos Do Inter Coincidem Com boa fase Dos três juntos Agora eu acho O Patrick O Patrick é o diferente Desses três Mas eu fiquei Na opinião do Davi Está escrito lá O porquê No GZH Hoje Que eu botei lá Esse cerne Esse triângulo Que é a base Do Inter Que na verdade Foi montado Pelo Odair Lá atrás E foi se mantendo E houve tentativas De mudança Desse núcleo Houve tentativas De mudança Nenhuma deu certo O núcleo voltou Sempre E sempre se afirmou Como o que mais funcionava É aquilo que eu digo Um time tem que ter No meio de campo Jogadores que participam Do jogo Que se empenham Tem que ter qualidade Evidentemente Não se Nem se discute isso É a Cassiano Mas além disso A movimentação O preenchimento De espaços A luta Para a retomada Da bola Tudo isso Esses jogadores Fazem São jogadores O Dourado A gente vê que ele Não tem Digamos assim Mesmo que ele tenha Voltado bem Ele certamente Vai sentir Essas lesões Que ele teve Não é a mesma coisa Não vai estar De mesma forma Mas ele é muito bom Marcador Ele tem Boa colocação É bom na bola alta Então Os outros dois jogadores Se movimentam muito Então Um meio campo assim É um meio campo forte É um meio campo forte E aí ele faz a diferença Sobretudo Num campeonato De pontos corridos Assim né Que precisa Mais do que tudo Mais até do que Excelência É preciso regularidade Repasso para todos A seguinte questão Quero ouvir de vocês Quais são os riscos Que o Inter corre Hoje Diante do Esporte Recife Para o esporte O esporte Vem como um desafiante Sem qualquer compromisso Embora o esporte Tenha De buscar pontos Pela Pela questão Do rebaixamento E a tabela dele É muito difícil A gente detalhou A tabela ontem No Sala O esporte tem Três jogos duríssimos Depois do jogo Contra o Inter Bragantino Atlético-Muníder Atlético-Paranaense Agora Ele está de sangue doce A obrigação toda É o Inter Quem está jogando Pelo título É o Inter Porque essa vitória Desta noite Ela coloca Ele está de sangue doce Pelo título né Léo Sim mas Davi Ele vai querer ser rebaixado né Não Davi Mas a obrigação É toda do Inter A obrigação Não está no esporte Não não Tu está dizendo Que a obrigação Que o Assim o prestígio O favoritismo Tudo isso é do Inter Mas o esporte Também tem Os seus pleitos Sim mas Ele está com Trinta e oito pontos Certo O primeiro rebaixado Tem trinta e sete pontos Sim Davi Mas a A Tu imagina Que lá no Lá no No Recife Lá na ilha do Retiro Lá A pressão Que deve estar Em cima dos jogadores Olha você não pode Tem que no mínimo Empatar hoje Contra o Inter Mas é É o time que luta Contra o rebaixamento Contra o líder A pressão Ela está toda Em cima do líder É claro que o esporte Está jogando Contra o rebaixamento A permanência na Serie A É importante Para a reestruturação dele Mas a obrigação O peso da vitória O esporte É só o desafiante Entre aspas O campeão mundial Se fosse uma luta de boxe Hoje é o Inter O esporte Perder para o Inter É o natural O esporte Tomou cinco a dois Na ilha do Retiro No primeiro turno O esporte Perder para o Inter É o que não é natural O que vai ser exótico É o Inter Tropeçar com o esporte E esse é um jogo Que ele é central E ele ganha um outro peso Davi De tonelada Porque ele é central No pleito do Inter De ser campeão Porque aí voltaria A ter quatro pontos Em relação ao Flamengo Faltando três rodadas Se ganha um jogo Se ganha um jogo O Inter pode até perder No Rio de Janeiro Pode até perder Ganhando do Vasco Ganhando do Vasco No domingo Tem dois jogos No Rio O segundo jogo Não, tudo bem Mas perder no Rio Quer dizer para o Flamengo Para o adversário mais forte Porque daí São dois jogos Que tem que ter Os mesmos resultados Que o Flamengo Para ser campeão Então É Digamos assim Uma tarefa Razoavelmente fácil Agora O que eu digo É evidente Que o Inter Toda Assim A pressão Para a vitória É do Inter Mas lá na ilha do Retiro Lá no esporte Recife Deve estar Aquela coisa A gente está olhando Pelo nosso ponto de vista Né Agora imagina Como é que eles estão pensando lá Vão perder Também acho que vão perder Como diria o Guerrinha Perde motivado Perde Querendo Vencer A tendência Que o esporte perca Mas que vai ter pressão Vai ter Mas o Guerrinha A conta Ó Zé A conta Se a gente for basear Pelo aproveitamento Que o Inter Vem tendo no campeonato Dos 12 pontos Que faltam Se o Internacional Fizer Nessas próximas Três partidas A média Do aproveitamento Que ele está fazendo Seriam mais ou menos Dos sete pontos São as duas vitórias Esporte Vasco E o empate No Maracanã Se seguir Essa tendência Essa média De aproveitamento Do Inter A tendência É que isso possa Se tornar Uma realidade Guerrinha é o maior Adversário do Inter Hoje Está no Inter Mesmo Naquela Na tensão Que é natural Numa situação Que está o Inter Por melhor que seja Claro Quanto melhor a situação E mais próximo do título A tensão Ela é maior Ou está no esporte Dentro dessas pretensões Que o esporte tem De ser franco atirador No Beira Rio Zé O Inter está longe De ser Um timaço O Inter está sendo Muito regular Essa posição Que ele ocupa Na tabela Ela pode ser explicada Pela regularidade Que conseguiu Nos últimos jogos São nove Ou dez jogos Sem perder E isso Num campeonato De pontos corridos Faz uma diferença Tremenda Bom Agora Eu me pergunto O esporte é melhor Do que o Bragantino? Não Não é Não é Então Eu vejo Que o grande problema Do Inter A grande dificuldade Que o Inter Possa ter hoje É achar Mas eu sei Que não está achando Que o páreo Está corrido Não Não está O Inter Precisa entrar Com a corda esticada Olhando para o outro lado Do campo E em vez de Olhar aquela camisa Do esporte Fica pensando Que ali está o Flamengo Que é a mesma cor Acho que o esporte Até vem de branco Mas pensa que é o Flamengo Enfrenta como se fosse Assim Um jogo desses Um jogo decisivo Olha Nós temos que ganhar Para ser campeão Hoje Hoje Mesmo sabendo Que tem mais três jogos E aí vai fazer A sua parte O esporte Está num pepino tremendo Eu acho que o esporte Não vai cair Vai cair o Bahia Já disse isso ontem Mas Ele está sendo cobrado E se ele Por exemplo É o esporte Que tem um ponto A mais Do que o Bahia Um ponto a mais Do que o Vasco Ele Pega o Inter Hoje Depois pega o Bragantino Que é uma encrenca E o Atlético Mineiro Que é outra encrenca E aí vai decidir A sua vida Sabe aonde? Dentro da sua casa Contra um Atlético Paranaense Que eu não sei Se vai estar disputando Alguma coisa Mas então Todos os jogos O esporte vai jogar Com a faca entre os dentes Ele precisa conseguir pontos Para escapar do Bahia Não é para escapar do Vasco Não é para escapar do Fortaleza Não Escapar do Bahia E salvar a pele Eu até estou lendo aqui Li antes de esportes A meio dia As notícias lá De Recife Como é que eles estão tratando O esporte Do jogo de hoje Na verdade O esporte O jogo de hoje Faz parte Bem como o Guerrinha falou Ele não é contra o Inter Ele faz parte De um processo Contra o rebaixamento Do esporte É muito interessante O Marquinhos Atacante do esporte Ele deu uma entrevista E onde ele não fala Especificamente do jogo A tônica da entrevista É o seguinte Nunca falamos em cair Quer dizer Uma coisa institucional O esporte está dentro De uma convicção de grupo Estou vendo aqui também Na luta contra o rebaixamento O esporte encara O que eles consideram O favoritismo do Inter Na Série A Eles consideram o Inter Não favorito por jogo só E sim favorito Pro campeonato Eles jogam Aquilo que o Leonardo falou A responsabilidade Da vitória O próprio adversário Até seria natural Joga pra cima do Inter É claro É claro Que a Que a A vitória Seria um atributo Quase do Inter Num momento desse Da forma como está o campeonato Agora Eu não Eu não Não acredito Que um time desses Como o Esporte Recife Vá Ser passivo No jogo Sabe Eu não Não acredito mesmo Acho que vai ter Alguma resistência Ele não tem Time pra ganhar do Inter Aparentemente não Como disse o Guerrinha O Inter é um bom time de futebol Não é um Super time de futebol É um bom time Com bons jogadores Está tudo encaixado Está tudo encaixado Tudo está acontecendo De acordo com o previsto Digamos assim Para o Inter Só que um jogo desses Às vezes ele é traiçoeiro Às vezes ele é traiçoeiro Às vezes um Um adversário desses aí Ele chega lá e surpreende É um gol O goleiro pega tudo O Bragantino Bragantino e Flamengo Foi assim De certa forma Está certo que o Bragantino É outro nível Também tem um time Bem melhor do que o time do Esporte Mas Bragantino e Flamengo Foi assim O goleiro do Flamengo O goleiro do Bragantino Acho que pegou Seis bolas importantes Cinco ou seis bolas importantes Mas a distância de qualidade técnica Entre Bragantino e o Esporte É a mesma de Bragança Paulista e Recife É a mesma São dois alunos diferentes Mas o Flamengo É melhor que o Inter O Duda Garbo pode dizer O Esporte tem Thiago Neves Né Duda Ah belíssimo jogador Nossa Nossa O termômetro O termômetro E é titular lá né O termômetro do Esporte Avisar Se o Thiago Neves Quisesse redimir Com a torcida do Grêmio Que faça hoje O dever de casa dele Que é fazer gols Né Botar o O Inter aí Em apuros Durante o jogo Porque ele prometeu Que faria isso Com o Flamengo Né E não viu a cor da bola Agora contra o Inter Se ele quiser Acho que ele não quer Acho que ele não quer Ele Acho que o Grêmio Não tá nem mais No dicionário dele Mas tudo bem Não O contrário Se for por causa do Grêmio O Inter O termômetro O termômetro Se for por Thiago Neves O Inter é campeão hoje O termômetro que a gente pode ter do Esporte É que o último jogo do Esporte O Esporte ganhou de 1 a 0 Do Botafogo E a gente viu o Botafogo É verdade A gente viu o Botafogo Né Então Pelo amor de Deus O jogo é todo pro Internacional Pode ter certeza Que o Inter vai entrar Comendo grama Comendo grama 10 minutos de jogo Tá 2 a 0 Acabou o jogo Eu não sei Eu não sei Porque nós estamos Tanto tempo aqui Conversando sobre esse jogo Esse jogo já passou Eu não sei se você Tu já fechou isso aí Hoje tem jogo Esse jogo Esse jogo Em casa de aposta É o seguinte Tu bota tua casa E o teu carro Porque daí tu ganha um outro Porque é impossível Que o Esporte Consiga tirar ponto E eu tô torcendo Tá Muito Alô pessoal do Esporte Você acha impossível Pode ter certeza Diz Mas olha Todas as probabilidades Dão como o Inter Que acaba o primeiro tempo Com 2 a 0 2 de diferença Não tem como Essa é a hora Que o Malenote O Guerra Essa é a hora Que o Malenote Manda Desliguem os rádios Nas concentrações Né O Malenote O Duda Garbo Está mobilizando Hoje tem um Hoje tem um jogo Mas sabe o que Que eu O Guerra Só pra Só pra reiterar Né Que essa história De jogo jogado O Abel Tem a maior Experiência De todas Né Ele Ele Vivenciou Isso em 2006 Quando ele Entrou contra um Barcelona Não Não Mas só um pouquinho Só Espera Só rapidinho Ele sabe muito bem Ele sabe muito bem Não 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 Mas o nível O nível Mais alto Ele pode surpreender Entendeu O Guerra Ele ia dar uma Qualidade 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 O esporte Exatamente Tu está falando Um campeonato mundial São os dois melhores clubes De cada continente Por mais que haja uma diferença Há jogadores de qualidade Havia de muita qualidade Aquele time do Inter Dos dois lados O Inter O time do esporte O time do esporte Ele é um time Muito modesto Tem jogadores Que não estão Numa boa fase Embora tenham feito Carreiras muito boas O Thiago Neves Não é mais o Thiago Neves do Cruzeiro Do Fluminense O Hernani Brocador Foi artilheiro Há oito anos atrás No Flamengo Então assim Achar que Que por um passe de mágica O esporte vai ganhar o jogo Mas não tem Olha Se ganhar o jogo É porque Realmente fez por onde Tem um detalhe Olha Hoje é muito difícil É que o que eu digo É que o Abel Sabe muito bem Como é Essa questão De favoritismo Ele entrou sabendo Que no Mundial de Clubes Ele tinha 1% De chance De ganhar Por causa de aposta E tal Os outros 99% Era pro Barcelona Do Ronaldinho Do Deco Do Iniesta Do Xavi Era um horror isso E no entanto Nada Claro Como tu bem citasse Duda Um futebol de alta performance Com qualidade dos dois lados Isso é possível Mas cara Futebol É Aquela caixinha de surpresa É Mas a distância A distância do esporte Pro Inter hoje É muito maior Da distância do Inter Pro Barcelona Exato Também acho Muito maior Também acho Também acredito nisso Depende Depende Nós temos que considerar Uma coisa nesse jogo Hoje O Inter O Inter demora 25 30 minutos Pra fazer o gol Já a corda Começa a apertar Aí faz os 35 Não, não Mas começa a apertar Duda, sabe É como o esporte Tomar um gol cedo O esporte tomando o gol cedo Ele não tem alternativa Ele tem que sair E aí vai se encaixar No jogo que o Inter mais gosta O Inter jogando contra-ataque Aí a vaca vai pro brejo Agora É aquele negócio Com a responsabilidade De fazer 3 pontos Pra abrir 4 de vantagem Sobre o segundo colocado Passa 30 minutos A bola bate aqui Bate ali Tu não encontra a solução Pra jogada final Tu começa a parar E pensar Opa, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O problema, Guerra É que o jogo tem 90 minutos Eu sei Eu sei isso tudo É muito difícil O Inter não fazer um gol Eu sei A qualidade É muito difícil A qualidade é melhor O momento psicológico É melhor O esporte O esporte Tá todo atravessado É o pior ataque Do campeonato Você entende? Cara, é uma pena Porque o esporte É um time simpático Pra caramba Tem jogadores até De certa forma Eu acho aquele zagueiro Iago Maidana Bom jogador, por exemplo De verdade Se ele é bom Tem caras bons Mas cara, não encaixou O time do esporte É fraco Infelizmente Ele tá brigando Fortemente Porque merece É um time fraco E olha que ganhou do Grêmio Ganhou do Grêmio Ganhou do Grêmio Com justiça na arena Fiz por onde ganhar O que o Mariano O Mariano está falando aí Da surpresa Da zebra Isso aí A experiência que o Abel tem Com surpresa e zebra É uma outra experiência Que eu me lembro agora Que foi exatamente O campeonato de 89 Que o Inter Venceu o Granal do Século Era o favorito Jogava no Beira Rio E acabou perdendo para o Bahia O Abel perdeu a Copa do Brasil Em casa Com o Santo André Aquele Inter de 88 para 89 Ele tem dois relaxamentos importantes Relaxamento no sentido De um foco um pouco perdido A vitória no Granal do Século Dentro do Campeonato Brasileiro E aí depois a derrota para o Bahia Que não conseguiu em casa Reverter um 2x1 Que sofreu de virada na Bahia E também é o Inter Que meses depois Ele sofre o revés Diante do Olímpia Depois de ter vencido No Paraguai E claro que teve Desconcentração sim O Inter não conseguiu No jogo de Porto Alegre Talvez até isso aí Tenha sido uma primeira Grande lição Na carreira do Abel Braga Que era um jovem Naquela época Fazia o seu primeiro Grande trabalho Da carreira E no Inter Também Eu acho que O Abel não tinha 40 anos Não O Abel era um guri O Abel A gente vê as fotos As imagens do Abel Eu acho que ali o Inter O Abel tirou uma lição Que no próprio Inter Do Mundial Ele aproveitou Não teve relaxamento Obviamente Mas hoje em dia Ele deve Essa história Ele deve contar muito Para os seus jogadores Para manter a mobilização Era a época Que o Maurício Saraiva Era um MacGyver moreno Na beira do campo também Com o cabelo aquele Que depois O Chitãozinho e o Chororó Copiaram Exato Mas a questão Do esporte A fragilidade Do esporte Ela tem explicação O esporte Começa o ano Com um orçamento De 36 milhões De reais Ele é 10 vezes Menor que o orçamento De Grêmio Inter Por exemplo Acho que até ultrapassam 360 milhões Já estão quase Na casa dos 400 milhões O esporte viveu Um período ali Em que ele tinha O Diego Souza Por exemplo Na seleção Em que o esporte Começou a contratar Jogadores Com um padrão Que não tinha Que não cabiam No bolso dele Que não absorvia As contas dele Não absorviam E o esporte Gastou muito E aí veio o rebaixamento O esporte Já tinha escapado Do rebaixamento Naquele ano Em que o Inter caiu Depois ele veio a cair E ele volta E volta Até de forma surpreendente Como quarto lugar Na temporada 2019 Da série B E aí entrevistando O presidente do esporte Ex-presidente Agora está licenciado O esporte também Tem uma crise política A eleição marcada Para 18 de dezembro Não saiu Agora vai ser 5 de março E o esporte Está com o presidente Tampão Que era um vice-presidente Porque o atual Está licenciado Ou seja Tem toda uma composição política Mas o esporte Segundo o ex-presidente Milton Bivar Na entrevista Que ele concedeu Para mim Lá em setembro O esporte precisaria De 8 anos Na série A Seguidos 8 anos E ainda assim Gastando pouco Montando times Com salário baixo Com muito garimpo No mercado É um clube grande Uma camisa pesada É um clube Que foi campeão brasileiro Campeão da Copa do Brasil Mas que vive Num momento de crise Muito agudo Em um mercado Que precisa Que os clubes Sejam organizados Precisa que os clubes Tenham uma administração Uma gestão correta O Fortaleza E o Ceará São os melhores exemplos E Recife e Fortaleza São cidades Mais ou menos Do mesmo tamanho Do mesmo porte Mas os de Fortaleza Os dois Fizeram o dever de casa O que o esporte Não fez E por isso Está pagando agora Com uma equipe Com algumas precariedades E que vai passar a vida Lutando contra o rebaixamento Se permanecer na Serie A Eu sou um leitor assíduo De Marcos Bertoncelo No GZH E ouvinte aqui na rádio E estou lembrando Que ele botou No dia 1º de janeiro Deste ano Que Abel Braga Já tinha a data marcada Para quebrar o recorde De 337 jogos De José Francisco Duarte Júnior O TT como técnico Que mais dirigiu o Inter Hoje é o jogo Do empate E o jogo do Vasco Da Gama Será da quebra Desse recorde Quer dizer O jogo de hoje Tem também um componente Histórico Que por certo Não está norteando o Inter Mas que é muito interessante Da gente valorizar Porque o trabalho do Abel Ele não só quer Ele chega nesse recorde Como ele chega De uma maneira Extremamente De protagonismo Para mim Ele é o craque do Inter Na chegada Do campeonato brasileiro Independente Se o Inter Vai ser campeão Ou não O Abel É o craque Da campanha Colorado Não sei se vocês É comungo Dessa ideia Sem dúvida Sem dúvida O Abel Ele realmente Ele abraçou a causa Ele veio Para apagar O incêndio Que o Cudê Tinha ocasionado No Internacional Ele veio Por uma convocação Do seu amigo Marcelo Medeiros E depois E depois Com a transição Das duas gestões Ali O Barcelos Teve realmente Uma capacidade Muito boa De diálogo Com ele E obviamente Ele aceitou Para um diálogo Ter sucesso Essas duas partes Tem que entrar Em comum acordo Então Felizmente Eu acho que isso Ocasionou Todo esse momento Mágico Que o Internacional Vem Vivenciando Independente De conquistar O título Ou não O trabalho Que o Abel Veio fazer No Inter A gente sabe Que foi Pelo imenso amor Que ele tem Ao clube Mesmo Então Realmente Se os deuses Do futebol Nos abençoarem Seremos coroados Com o maior técnico Da história Do Internacional Tirando O clube De uma fila De 41 anos Sem a conquista Desse título Brasileiro E o interessante Também É Saber Que Esse quarteto Que é o Patrick O Edenilson O Prachedes E o Rodrigo Dourado Esse quarteto Quando jogou juntos São sete Jogos juntos Se não me engano Sete ou oito Jogos juntos Eles não perderam Nenhuma Eles ganharam Todas essas Sete ou oito Partidas Então Isso É um É um componente A mais Que faz a gente Se sentir Mais otimista E mais confiante Para a noite de hoje Lembro aqui No sala de redação Que para a Steel Ser um excelente Lugar para se trabalhar É dar espaço Para que cada um Possa crescer E se desenvolver É enxergar As diferenças E os valores De cada um Por isso Estar entre As melhores empresas Para se trabalhar No país No ranking Da indústria De acordo com O Great Place Do Work É muito mais Do que uma conquista Da Steel É uma realização De todos Que fazem A nossa história No Brasil Todos os dias O sala de redação Está no ar Para a Gimo Zafari Bourbon Ruder Frigelar Grupo Iesa Aurora E Banrisul E Banrisul E eu lembro aqui Que o Davi Coimbra Sempre toma Chimarrão Todo mundo já Quando vê o timeline Está vendo ali O Davi tomando Chimarrão Exatamente Mas também O Davi não deixa De tomar o seu Leite LG LG Leite gaúcho Tradição E qualidade Desde 1959 E o Cicobi Bom O Cicobi Somos feitos De valores Você está conosco Aqui com o Cicobi Também No sala de redação Que vai no intervalo comercial E já volta Mais uma vez A Telealarme Brasil Sai na frente E lança o Next Sistema totalmente sem fio Custo acessível Instalação simplificada Segura e confiável Sem transtornos Na instalação Ou danos Na estrutura Do seu imóvel O futuro já chegou Venha para o Next Perdeu o vestibular É diplomado Ou quer solicitar transferência Chegou o momento De ingressar Nos cursos de graduação Da Faculdade Zeste Com 50% de desconto No primeiro semestre E matrícula gratuita Conheça nossos cursos E inscreva-se Em est.ru.br Conecte sua marca Também no vitrine RBS Acesse comercial.gruporbs.com.br E clique em Quero comunicar minha marca Grupo RBS A gente vive junto Todo jardim é feito De histórias De inspiração E principalmente De cuidado Por isso A Estil desenvolve As melhores ferramentas Para você ter conforto Praticidade E desempenho Para cuidar desse espaço Da melhor maneira Cadastre-se E ganhe um cupom De 100 reais De desconto Para você levar Para casa Produtos de jardinagem E ainda tem Condição especial De pagamento Linha de lavadoras E roçadeiras Em até 6 vezes Sem juros São muitas ofertas São muitas ofertas Não perca Acesse ofertas .stil.com.br E confira Essa lavoura Essa lavoura está produzindo Que é uma beleza De jeito que eu queria Usei fida greca Alcário fida E a colheita Não teve surpresa É, com fida É fácil Posse é fácil Agora sem fida É Fomenta Fajuto Fraco Feia coisa É o que o pessoal diz Com fida é fácil Sem fida Na construção civil E no ar do negócio Com fida é fácil Sem fida Tintas que limbo Olha só quem tá aqui Pintou Ele tem a nossa garra Nossa qualidade Altinga pintou Sou eu mesmo Tintas que limbo Pra dar show de futebol O tinga ninguém segura Guilin é show de pintura Tintas que limbo A tinta gaúcha que é um show Eu assino embaixo É lutar, batalhar por cada bola Pra conquistar e buscar os três pontos E a gente tem que estar preparado Pra uma verdadeira guerra Nesta quarta O Inter tem mais uma final Na busca pelo Tetra E o desafio colorado de hoje É o Esporte Recife Lubeira Rio A Gaúcha prepara uma grande cobertura Para mais essa rodada decisiva Os primeiros destaques Já chegam no Hoje nos Esportes A partir das cinco e meia da tarde E atenção A voz do Brasil nesta quarta Será às onze da noite Para você não perder nenhum detalhe De Inter e Esporte Na reta final do Brasileirão Parceria Lojas Quero Quero Grupo Iesa Sicredi Rações Supra Steel E Cachaça Sete Campos De Piracicaba Beba com moderação Uma e quarenta Faltando vinte para as duas O Sala de Redação está de volta Para a gimolinha mais completa De inseticidas do Brasil Zafari Burbon Ruder Segurança Sua confiança faz a nossa força Ar-condicionado é na Frigelar Seu centro completo de climatização Frigelar.com.br Grupo Iesa Vamos juntos Espumantes Aurora Com Aurora tem verão Banri Sul Afinidade é ir além É fazer mais Seja cliente Afinidade Banri Sul E se surpreenda Essa chamada do futebol da gaúcha Hoje ela tem duas coisas muito importantes Que a gente tem que lembrar sempre né amigos Porque o jogo é às sete da noite Mas o mais importante Não tem voz do Brasil No horário normal A voz do Brasil vai às onze Quer dizer Tem tempo para você ficar ligado na gaúcha No velho dial do seiscentos Do noventa e três ponto sete E também em todas as plataformas Até na geladeira Pega a gaúcha Então no horário normal Tudo está funcionando ali Dezenove horas tem ínter e esporte E daí depois às onze Quem gosta da voz do Brasil né Guerrinha tem Às onze horas tem a voz do Brasil Que às vinte e três tem né Me tranquilizou Como é que nós íamos ficar sem essa herança Da ditadura Vargas Do Estado Novo né Davi Coimbra É verdade A voz do Brasil Ela Ela na época do Getúlio Vargas Ela cumpria a sua função né Que era de Integração nacional Era essa a ideia da voz do Brasil né Não existia A hora do Brasil inicialmente chamada Isso a hora do Brasil Não existia por exemplo Na época não existia O jornal nacional da Rede Globo Não existia né E a hora do Brasil A voz do Brasil Ela fazia essa Exercia essa função aí De integração nacional Agora Hoje em dia não se justifica né Porque E o rádio Davi E o rádio era basicamente Entretenimento Era música Exatamente Ali estavam surgindo os anos dourados do rádio Com entretenimento E não com jornalismo É Não tinha o que se chamava né Depois O noticioso Os velhos diziam né O noticioso Era o repórteresso O repórteresso Em algumas emissoras É Então ela tinha esse papel né De integração nacional De fazer com que O Getúlio Vargas tinha muito Muita preocupação a respeito disso Pois é Hoje não tem voz do Brasil No horário da Em Brasília Não vai ser 19 horas Aqui na Gaúcha Vai ser às 11 da noite Porque tem jogo E tem repercussão Da partida também É gravado né Se a voz do Brasil É gravada É Então quando você ligar o rádio Hoje o cara disser Em Brasília 19 horas Não pense que você enlouqueceu Não é Olha que O conhecimento Prepara para a vida Escolha a qualidade Escolha a facate Viu Faça como o Santaninha Escolha a facate Quer conhecer a quinta melhor Faculdade integrada do Brasil Na avaliação do MEPIC Opte pela facate E o SICOB Você sabe Somos feitos De valores Traz aí Maurício Diogo Leonardo Guerrinha Os comentaristas Que vão para a jornada Que vão para o futebol Da Gaúcha Eu estava vendo A gente tem discutido muito As preferências E o que tem acontecido O Grêmio Eu acho que esse vestibular De zagueiros Ele vai seguir O Renato vai seguir Experimentando Os zagueiros Mas será que o Renato Já não tem a convicção De quem será O seu titular Na decisão da Copa do Brasil Ao lado do Kahneman Eu acho que ia estar resolvido Eu acho que é Eu também acho A atuação do Paulo Mirani Do David Brás Na última partida Contra o Botafogo Um adversário frágil Que é o Botafogo Ela foi assustadora Foi uma atuação Que justifica A preferência Do Renato Pelo Pelo Tonhão Mesmo Tonhão Cheio de problemas Cheio de falhas Cheio de Acaba justificando Foi assim Foi Impressionante Mesmo Como eles Conseguiram Em lances Razoavelmente Fáceis Tranquilos Quer dizer que tu concorda Comigo que é melhor Dar confiança Ao menino Ao menino Como diz o Léo Ao menino Uma vez que tu não Tem alternativa Tá bom Como é que é O meio Justifica o meio O fim Exatamente Tu não sabendo Como os outros Podem ir Vai no Rodrigues Dar confiança Pra ele Não precisa falar Pra ele A razão Dar confiança Pra ele Dar confiança Pra ele Não precisa saber Por que que ele Tá sendo titular Ele tem que saber Que ele é O titular E tá resolvido Tonhão É tu que vai É tu que vai jogar Contra o Palmeiras Ou faz isso Ou dá essa confiança Pro Pro Rodrigues Seu titular Ou Busca Alguma alternativa Não sei qual é o coelho Que o Renato Poderia tirar da cartola Não tem coelho Davi Não tem coelho Esse é o problema Não tem coelho Tem que saber Se haveria Porque o Renato Conhece seu grupo Obviamente Então De repente O Renato Olha lá Não vou Sei lá Supondo aqui O zagueiro Juan Não sei Tô falando isso Porque Só Digamos assim Uma especulação É que o Juan É que o Juan Não joga O Juan Vai fazer 22 anos Por isso que eu tô dizendo O titular não sabe E aí não joga A gente não consegue Ter um apanhado De jogos Ele participa Me lembro dele No jogo contra o Goiás É o jogo que o Ferreirinha Jogou o Grenal Joga muito bem Então assim Ele entra Ele entra Mas é muito lento O processo O Renato disse Que essa dupla de zaga Futura do Grêmio Quem sabe Venha ser Juan e Rodrigues Porque os dois São no grupo principal A hierarquia é essa Agora A gente não pode falar Em futuro O futuro do Grêmio Chama-se final Da Copa do Brasil Não tem outra coisa Se pensava Não tem Vamos planejar Não, não, não Não planeja nada Planeja como vai ganhar Do Palmeiras É isso Aliás tem jogo Do Palmeiras amanhã Um meio dia Fica de olho nesse jogo Já nem sei Se eles vão botar O time titular O Abel Ferreira Já tá Já tá sinalizando Com mudanças no time Não sei se se trata De preservação Mas alterações No time Que jogou A partida passada O jogo O Grêmio O Grêmio Contra o Palmeiras Normalmente Estando todos em forma Eu tô fazendo Tô fazendo um exercício De futurologia Vai ter Maicon e Matheus Henrique É isso? Sim Provavelmente Se não arrumar O meio campo Não botar alguém Pra ajudar Na marcação Pode escolher O zagueiro Que escolher Que vai sofrer É, fica bem mais difícil Vai sofrer Tem que O problema do Grêmio O Grêmio tá faltando Pegada pra ele No meio campo O Grêmio com a bola Joga muito Não tenho nenhuma dúvida É duro Olha, o time do Grêmio Sabe o que faz com a bola O problema é quando O Grêmio Não tem a bola Aí complica tudo Então Ele vai precisar Encontrar uma forma De fazer o seu meio campo Marcar Porque jogar Sabe Agora precisa marcar Porque se não marcar Daqui a pouco Toma um gol Toma dois gols E a vaca vai pro Brejo É, mas é que Sabe o Grêmio O Grêmio O Grêmio Sabe o que o Guerra Falou Eu até quero colaborar Aqui Há três dias Eu, pretenciosamente Eu fiz Numa enquete No meu Twitter Sobre quem era O zagueiro preferido Pra vaga do Jeromel E aí Deu o Rodrigues Deu o Rodrigues Pela torcida O Paulo Miranda Ficou em segundo E o David Braz Em terceiro Mas o interessante Vinha nos comentários Alguns torcedores Até um número Significativo Dizendo que Não tinha confiança Em nenhum dos três E alguns sugerindo Que o Renato Criasse Um modelo diferente Três zagueiros O que não vai acontecer Mas é interessante Esse pensamento De muitos torcedores E aí vai Não, não Não, não Mas é É absurdo Isso que É extremamente contraditório Se não tem confiança Nos zagueiros Aí tu quer apontar três Em vez de dois Aí tem que ter uma mecânica de jogo Tem que treinar Tem que Não, não A essa altura do campeonato Literalmente E tu bota três zagueiros Quando tem três bons zagueiros Ah, é um bom sistema Mas assim Não Não agora Mas não é nem a questão de sistema Na verdade Tu bota três zagueiros Quando tem três bons zagueiros Se tem três bons zagueiros Vou aproveitar os meus três bons zagueiros E vou colocá-los juntos Para fazer com que o time Seja mais sólido Etc Um raciocínio assim Porque não é só pelo esquema em si É pelos teus caras Pela característica dos jogadores Claro Porque o esquema Tem vários esquemas Tu pode usar e pode ter sucesso Falta 18 dias Eu vou te dar o time do Grêmio Para a final da Copa do Brasil Caso eu não tenha lesão Porque daí o time é esse É Vanderlei Vitor Ferraz Kahneman Rodrigues E Diogo Barbosa Matheus e Maicon Alisson Jean-Pierre Pepe e Diego Souza Esse é o time do Grêmio Que vai começar o jogo 18 dias atrás Já tem a escalação É isso aí Duvido que mude Agora poder mudar O que é uma droga Né Davi O que é uma droga Para a gente fazer Coluna e tese Mas o Duda tem razão Imagina Tem que segurar isso Até o dia da final Mas ele tem razão O fato O Guernher levantou um ponto Que é Um ponto central Que é o O meio de campo do Grêmio Não é um meio de campo Que participe De todas as tarefas Indispensáveis Como a marcação Roubar a bola Contenção Movimentação É um meio campo técnico Sobretudo com o Maicon Que o Maicon Quando está jogando É outra coisa O jeito que ele Dá lógica para o time Mas que O Matheus Inclusive Cresce com o Maicon Todos eles O Jean-Pierre também Mas não é um time De pegador Então a tendência É que um time Que não tem tanta técnica Até o meio de campo Do Palmeiras Quanto esses jogadores Mas que É um time mais marcador Mais objetivo Tal Ele se impõe Adiante do Grêmio Essa é a tendência Pode mudar Pode ser outra coisa Mas essa é a tendência Outra E o Grêmio Tem outras deficiências A grande ausência Do Jeromel Né Os seus jogadores Já veteranos Tudo isso que a gente sabe Então Como é que o Renato Vai resolver isso Isso claro Que ele está todo esse tempo Pensando Mas será que não pode Ter uma De repente inventar Alguma coisa Inventar não quer dizer Eu sei que é ruim Esse termo Inventar Ah o cara é inventor Mas ele não pode Eu me lembro Do Mano Menezes Vocês vão se lembrar Em 2006 Ele enfrenta o Inter Ele pega o lateral direito Aquele Alexandro lá Alessandro Alessandro E botou no meio de campo Fechou o meio de campo Do Grêmio Fez isso com o Lúcio Depois também É Isso é possível O próprio Renato Fez isso É que o Renato Davi Aí tem que ver O histórico do treinador O Renato Não é um cara De mudanças De grandes mudanças O Renato Mas ele já foi Já foi Agora nessa fase Que não está Não Já foi Não O Renato Ou ele usa Na primeira fase Na primeira fase do Grêmio Ele fez exatamente isso Você pegou um lateral esquerdo Botou o Lúcio Botou no meio campo Não Mas aí foi o Mano Foi o Mano Teve um jogo Antes do Granal Ele botou três volantes no time Ninguém esperava Fez um time fechado Mas era um outro Grêmio Era um Grêmio que o Renato Conseguiu levar ao vice-campeonato brasileiro Era o Grêmio do Paulan Do Clementino E que tu precisava Tu precisava fazer um time Defensivo Fechado Mas a questão é que O histórico recente do Renato E recente Não é tão recente assim Desde 2017 16 O Renato Ele não muda o esquema Ele Quando ele muda Ele coloca um Ele vai pro 4-1-4-1 Coloca um volante Na frente da área Que agora seria o Lucas Silva Mas pra ele fazer isso E aí acomodar Maicon E Matheus Henrique Ele vai ter de sacrificar o Jean-Pierre Não Mas é Por isso que eu não acredito Que ele vai mudar Agora ele vai ter que fazer alguma coisa Porque Da maneira como Ele daqui a pouco Pode sacrificar o Alisson Isso Não Mas vai fazer alguma coisa É atitude É sacrificável Mas é que Mas é atitude Mas aí quem é que eu veria do lado Não é mudança de nome, cara É atitude a mudança A mudança é tu entrar com Sabe Que nem o Pofichu fala Aquilo lá olhando pra cima Tá certo É isso que tem que fazer Não tem a mudança É anímica É com concentração É com vontade de ganhar É morrendo É cada bola Ser o último prato de comida Agora em termos de nome Olha Em casa Eu acho que joga o Maicon Quem sabe Fora de casa Jogue o Lucas Silva Como o primeiro volante Vai depender Vai depender do resultado Vai depender do resultado Do jogo da ida Agora A única mudança Que o Grêmio pode ter É de E a atitude É não entrar de uma forma Molenga Tomar um gol Os dois minutos Que nem tomou contra o Santos Por exemplo Não existe Cara Zerou as contas É dois jogos Pra ser campeão Da Copa do Brasil Pela sexta vez É esse o tamanho do negócio Eu incluiria no que o Duda fala O seguinte A atitude Correto Seja ela Mental Concentração E física O Grêmio vai precisar correr O que não anda correndo Os 90 minutos Ah pois é Exato A questão A questão A gente pode continuar Depois do intervalo É o seguinte O Grêmio tem uma ideia de jogo Em que E o Guerra tem razão Com o Maicon e o Matheus O Grêmio marca menos Mas o Grêmio marca menos Só que ele tem mais a bola E tendo mais a bola Circulando mais a bola Ele não precisa correr atrás de ninguém O adversário que vai correr atrás E é isso que o Renato Tá procurando Com essa ideia do Maicon A questão é saber O Maicon vai suportar O Maicon jogou 60 Já deu uma boa evoluída Mas me parece Que esse é o ponto Que vai definir A forma como o Grêmio Vai jogar A final da Copa do Brasil É Mas vamos ao intervalo Comercial Senhor Davi Coimbra O assunto continua Depois do Hora Certa Porque Daqui a pouco Você vai saber Que na vitrine RBS A sua marca se destaca Ouça as ofertas Do cliente que vem A seguir aqui no Sala de Redação Vem a notícia na hora certa E o Sala tem mais debates Logo depois Duas horas quatro minutos Está de volta O Sala de Redação De Gimo Chegou Gimo Álcool 70 Aerosol A proteção do álcool Aliada A praticidade do aerossol Gimo Qualidade comprovada No verão Os dias são mais longos A cidade fica mais calma E suas ruas Mais tranquilas Verão é para relaxar Passe no Zafari Para aproveitar Zafari Bourbon Economizar é comprar bem O top executivo É da Ruder A marca de segurança Escolhida pelos gaúchos E pelos maiores Empresários do estado Procurando um ar-condicionado Econômico Conheça o Split Inverter Da Springer Mideia Que você encontra Na Frigelar Quem entende de ar-condicionado Escolhe Springer Mideia E a Frigelar Frigelar Ponto com Ponto BR O grupo IESA Apresenta A nova loja IESA Nissan Em Gravataí A primeira Dentro dos Novos padrões Mundiais Da marca IESA Nissan Gravataí RS 020 Número 110 É logo ali No trevo da vista alegre Já pelo Pelo número Já estou sabendo Venha conhecer Verão tem que ter Sol para bronzear Piscina para refrescar E espumantes Aurora Para harmonizar Aproveite Com Aurora Tem verão Beba Com moderação Afinidade é ir além É fazer mais Cliente Afinidade Banrisul Tem consultoria especializada Saima mais Em Banrisul .com.br Barra afinidade Amigos Zé Sabe que Agora a gente estava falando Do meio de campo Do Grêmio E Um jogador Polêmico Todo tão discutido Que é o Jean Pierre A gente vendo a movimentação dele Eu acho que fica claro Que o Jean Pierre Tem que jogar mais perto Da área Acho que o Renato Parece que falou isso Na coletiva Não chegou a falar Exatamente isso Mas disse que Ele tem que pisar Na área adversária Tem que cabecear E tem que chutar Na área adversária Na área adversária O Tostão Nosso querido Tostão Teu grande amigo O Tostão Defendeu o Jean Pierre Um pouquinho mais Recuado Sem perder A vocação ofensiva O Tostão Quer ele mais perto Dos volantes Vindo de trás Mas eu acho que o Jean Pierre Ele perto da área adversária Ele é mais É mais importante Primeiro que Atrás Às vezes Ele se distrai E embora O passe dele Seja escorreito Seja um passe Sempre Até insinuante Às vezes Atrás Ele se atrapalha Perde a bola E causa um contra-ataque Ou como aconteceu Lá contra o Santos Aos 10 segundos de jogo Mas na frente Inclusive o cabecear Agora contra o Botafogo Ele deu uma cabeçada Ele torneando a cabeça E ele tem altura Ele é pernalta Quer dizer Ele é um jogador Que ali na frente da área Ele vai incomodar o adversário O Jean Pierre Se ele Se procurar se especializar Ele pode ser um Pode exercer uma função Que é rara no Brasil Que é o antigo Ponta de lança Sabe Aquele jogador Que ficava perto Do centroavante Que abastecia o centroavante Que metia a bola Que chegava Tabelava Driblava Fazia gol Acho que ele tem essa capacidade Vocês já prestaram atenção Que o Jean Pierre Tem jogado Com uma malha Com uma proteção No braço esquerdo Só num braço Aquilo ali É uma proteção Na verdade Não para o braço Jean Pierre Tem um problema crônico No ombro esquerdo O Duda Talvez saiba Até com mais detalhes Porque é um cara Muito bem informado Das coisas do Grêmio Desde o início Do ano passado Se descartou De fazer Acho que do ano passado Não, de 2019 Isso aí Do final de 2019 Antes da lesão muscular Ele teve problemas No ombro E se descartou Da cirurgia Mas ele tem Uma lesão crônica Sente dores Ele tem uma Uma dificuldade Que agora ele Consegue também Equacionar a situação Com essa Fisioterapia E essa proteção Na verdade Dá mais tonicidade muscular E proteção Para a região ali É, reforço muscular Ali Porque a cirurgia de ombro É uma cirurgia delicada O Jeromel Fez cirurgia de ombro Já Aqui no Grêmio E teoricamente O Jampier Poderia fazer Mas se ele está Conseguindo jogar E ele não sai do lugar Ah não Toca a ficha Caso ele comece A O seu ombro Tender a Sair do lugar Toda hora Ele vai ter que parar Tudo e fazer Uma cirurgia E ela é dolorida Dolorida O Renato Já fiz e é muito ruim O ano passado Foi antes da Final de 2019 Tu fizeste Eu É Eu Não Eu fiz em maio De Dezenove Maio de dezenove Vai fazer Dois anos agora É terrível É terrível É muito Cantador Não foi O Yarley operou Os dois ombros Vocês lembram disso Nos tempos que jogava No Inter Mário Fernandes Para mim Zé É o jogador Que eu mais me lembro Ele jogou na lateral Ele é o zagueiro E foi para a lateral Tinha que cobrar Lateral Ele cobrava Lateral Ombro do lugar Ele botava de volta Ele botava de volta Na frente de todo mundo É que aí Enfim Existem inúmeras lesões De 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 ombro Tem a Que sai do lugar E não volta E o cara fica Cara Tem histórias Arrepiantes Mas pelo jeito O Jean-Pierre É algo Que é tratável Sem a cirurgia Sem a intervenção Então poxa É muito melhor Para o cara Mas como o futebol Tem um contato físico Muito forte Muito forte Pode ser que um dia Ele Algum Num azar Ele tem esse deslocamento E aí vai ter que operar Tomara que não Tomara que não Esses casos Tipo do Mário Fernandes O que acontece É o seguinte À medida que sai Volta Sai e volta O cara consegue viver assim Só que chega um ponto Em que há um desgaste Ali na articulação No encaixe Ossos Cartilagem E tudo mais E a instabilidade Fica muito constante Qualquer coisa Pode Pelo menos Eu já ouvi relatos Que Ou pelo menos Médicos Assustando o caso Olha Tu opera Porque vai ter isso aí Te virando na cama Não sei se chega a ser Tão grave a situação Mas Eu já vi Ah tu precisa do ombro Para tudo Pois é Seja na cama Seja em quaisquer Atividades Isso Isso que eu falei Do cara se virar Quase que em repouso Davi Quando tem um esforço Maior Aí é uma loucura Agora Agora esse Quem tem que carregar O mundo nos ombros Também O Atlas Fazia isso Meu caso Sim Claro 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 O cara que trabalha Com mochila Sofre E mais do que isso A mochila A mochila Ela É desrecomendada Tem muitas mochilas Que se tornaram Bem mais anatômicas Porque passaram a ser Desrecomendadas E o futebol O futebol Tem muito choque E muita queda E a queda Tu protege Geralmente Tu aprende a cair Para não Até não quebrar braço E tal É com o ombro O Zé falou do Yarley O Yarley foi logo No começo Desde o Inter Eu me lembro Que eu era setorista Do Inter E ele faz um gol E na De cabeça Né Zé Eu achei quanto Goiás o jogo E na queda Ele machuca O ombro E ele fica o resto A temporada fora E ele tinha Acho que o Yarley Veio do México Dourado Sinalou E ele tinha chegado Muito bem no Inter E só vai reaparecer Em 2006 E o Yarley Não era titular Do Inter na Libertadores Isso que é interessante O Yarley No time da Libertadores Não aparece Ele aparece De fato No Mundial Agora esse Mário Fernandes Que a gente estava falando É um figuraço Né Ele Nós na Copa da Rússia Lá As notícias Do Mário Fernandes E tal Mário Fernandes Ídolo O ídolo Ídolo Do Putin Que queria ele No time Impressionante É uma coisa A naturalização Dele Foi Foi Em tempo Recordo Se forçada Pelo Putin Davi E ele sem falar russo Sem falar Tu lembra Então eu imagino Um jogador Que não conseguia se comunicar Eu não sei como é Que as coisas aconteciam Tu lembra Davi Na Copa Aquela Acho que era TV3 Canal 3 O canal Que passava os jogos Da Copa E aí uma coletiva Do Mário Fernandes Toda imprensa russa Porque ele era um dos principais jogadores Ele falando em português Ele falando em português E tinha que ter Uma dúvida Se você tem alguma dúvida Que ele já está vacinado Lá com a vacina russa Mas tu sabe que Eu e o Gabardo A gente entrevistou O goleiro Guilherme Que é um goleiro Que saiu do Atlético Paranaense E fez carreira na Rússia Ele chegou a jogar Na seleção russa E nas últimas convocações Ele perdeu o lugar na Copa E o Guilherme Ele disse Ah não Eu estou aqui há mais de 10 anos Agora são 12 anos de Rússia Eu estava há mais de 10 anos E eu aprendi o russo Eu quando eu volto para o Brasil Dá 15 dias de férias Eu já sou quase um russo Porque eu começo a sentir saudade da Rússia Eu quero voltar para a minha casa E eu Mas a Rússia é um bom país Não é um bom país Aí Davi Ele falou assim Ah eu fiz a naturalização E tu tem que fazer uma prova Que ela é uma parte escrita E outra parte oral E a gente perguntou E o Mário Fernandes Ele É O Mário foi muito rápido O Mário eu não sei Como é que foi a prova dele E deu uma risadinha É o Putin adora Adora o Mário Fernandes Então ele tem todos os privilégios lá Era um jogador Vê só né Ele surgiu no Grêmio como zagueiro Aí se tornou lateral direito Aí ele sumiu Aí ele sumiu Ele podia ser lateral direito da seleção Tu lembra que ele fugiu Brasileira no caso né Tu lembra que ele fugiu Ele não foi para a seleção Lembram? Não, não Ele fugiu da seleção Não, mas antes ele tinha fugido Não embarcou Ele fugiu do Grêmio E o Grêmio O Grêmio buscou ele lá No interior de São Paulo Aí ele foi convocado Para a seleção brasileira E fugiu da seleção O Arilson também fez isso É que o Arilson fez Dentro da seleção Ele estava na Argentina Com a seleção E veio aparecer em Porto Alegre Do nada O Mário Fernandes Ele não viajou Para a viagem da seleção brasileira Simplesmente não viajou Não embarcou em Porto Alegre E ele já tinha sido convocado Pelo Mano Menezes E ele tinha ido bem Já era uma segunda convocação Ou seja, ele estava começando A cavar o espaço dele na seleção Só que o Mário é um cara Muito autêntico O que ele relatou depois Para pessoas próximas É que ele não se sentia bem Naquele ambiente da seleção E ele disse Não vou E aí ele joga pelo Grêmio No domingo E tinha um bar Ali na Cidade Baixa Que era um bar bem famoso Aos domingos tinha Sertanejo Universitário Uma festa bem concorrida E ele vai nesse bar E ele sai tipo Quatro da manhã E diz assim Para o porteiro Que era amigo dele Amanhã vocês vão Amanhã tu escuta o rádio Amanhã você notícia E dá uma risadinha E vai para casa dormir Não aparece na seleção brasileira E dormiu Só dormiu De certa forma Não diria que ele desperdiçou A carreira dele Porque está bem lá na Rússia Agora ele poderia ser Muito maior do que Sim É um bom jogador Como tantos outros Que a gente vê Puxa vida Mas ele se adaptou Muito bem na Rússia Talvez até pelo estilo dele De ser um cara mais introspectivo De um pouco alheio Não precisa falar Não precisa dar entrevista O cara não precisa falar É o mundo que ele quer O sinal da gaúcha E para comer esse negócio Pois é O Arilson Quando foi para a Alemanha O Arilson me disse Que chegava no McDonald's E mostrava para o cara O número um E aí o cara um dia perguntou Para ele Mas tu só sabe fazer o número um Mas é que É que hoje em dia Guerra Esses jogadores Eles têm Eles têm uma assessoria Muito grande Hoje tu consegue Tudo muito fácil Tem acesso O assessor vai lá E pede o número dois É Vai variando Dá mais o Mário Que é a padrinhada Do put É mais fácil É mais fácil O russo Ter dificuldade De se comunicar No restaurante Do que o Mário Nós descobrimos Na copa Não sei se o Davi Chegou aí O Zé Acho que nós fomos Nós descobrimos Um restaurante Que tinha picanha No shopping Onde ficava O centro de imprensa Tinha picanha Acho que tinha feijão Também né Zé Eu me lembro da picanha Então a gente conseguiu Comer picanha Na Rússia E era muito legal Porque Os garçons E o pessoal Que trabalha Em hotéis Restaurantes Essa mão de obra Na Rússia Ela vem toda Daquelas antigas repúblicas E o pessoal Do restaurante Eles eram todos Do Tajikistão A comida do Tajikistão Deve ser grande coisa né Não mas tem Iguarias famosas O Davi Eu acho que Eu não lembro Eu lembro de ouvir Contarem Inclusive O Davi não foi Na Coreia do Sul Que o Silvio Benfica Ensinou o pessoal Do restaurante A fazer feijão Foi o Pedro Foi o Pedro A gente estava em Usã Usã é a cidade Da Hyundai Uma cidade industrial Muito progressista Do adversário do Palmeiras Mas é uma cidade feia Do Palmeiras é o Ali Não é É uma cidade É uma cidade feinha Assim Não tem muitos Atrativos e tal E aí A comida coreana É muito diferente Da brasileira Meu Deus É assim Não tem nada Que se assemelhe Sabe O tempero é Terrivelmente apimentado E é muito diferente Muito 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 Então O cara com fome Davi O cara com fome Vai em qualquer coisa Comitura né Na cola o urso dança É o que eu digo sempre Não Mas aí o Pedro Ensinou a mulher Lá de um restaurantezinho Que tinha ali Uma lanchonetezinho Assim A fazer uma salada Porque o tomate Os coreanos Comem que nem maçã É um fruto né Por exemplo E não fazem Assim salada Como a gente faz É diferente O jeito que eles fazem Aí o Pedro Ensinou a mulher A fazer uma salada No nosso estilo brasileiro E aí a gente ia lá comer né E a mulher fazia Aprendeu direitinho E chamava os outros coreanos Amigos dela Pra ver a gente comendo De tão estranho Que era pra eles Aqui Virou point dos jornalistas Do pessoal do Brasil né Que passou a ter ali Uma similaridade Da nossa gastronomia E o Pedro não cantou Nada em coreano Davi Ah ele vivia cantando Em coreano Impressionante Aqui ó Tinha um lugar No centro de imprensa Na Coreia Até hoje ele canta Em coreano Tinha um lugar Tinha um lugar É Exatamente E é muito Apreciado na Coreia Tinha um lugar Ali no centro de imprensa Que ficava num shopping Em Seul E ali havia Restaurantes Pequenos restaurantes Era quase como assim Boxes Um do lado do outro Mas cada um Era um boxe diferente Com comidas Tipicamente coreanas Aquela assim Que era o exótico Do exótico E todos os orientais Achavam aquilo exótico Os japoneses Chineses E tudo mais E ali tinha Vários restaurantes Assim Um do lado do outro O Pedro ia lá E experimentava todos E a gente chamava Aquele lugar De o corredor da morte Pois o Pedro resistiu Cantando Então Um grande abraço Pra Pedro Ernesto Que tá escrevendo coluna Como nunca E tá preparando Afinando Pra voltar Em seguida No sala de redação Duas horas e dezenove minutos Você está com o sala de redação De Gimo A linha mais completa De inseticidas do Brasil Zafari Bourbon Ruder Segurança Faz a sua confiança É a nossa força Ar-condicionado Ar-condicionado é na Frigelar Seu centro completo De climatização Frigelar.com.br Grupo Iesa Vamos juntos Espumantes Aurora Com Aurora Tem verão Banrisul Afinidade é ir além É fazer mais Seja cliente Afinidade Banrisul E se surpreenda Intervalo comercial E depois a saideira Em dia de decisão Para o Inter Afinidade Duas horas e vinte e três minutos O sala de redação no ar Lembrando sempre Que o conhecimento Prepara para a vida Escolha qualidade Escolha facate E eu quero lembrar aqui Que está fechada A nossa interativa Quem é o principal jogador Do meio campo colorado Com mais de seiscentos votos Fechou a interativa Com quarenta e quatro por cento Para Edenilson Trinta por cento Para Patrick E vinte e seis por cento Para Rodrigo Dourado Para os colorados A boa notícia É que os treze Estarão em campo Logo mais sete da noite Contra o Esporte Recife Foi a interativa Do sala de redação Nesta quarta-feira E eu reservo também Agora no final Uma mensagem Para Rafael Malenotti Tua palavra de coração De incentivo O torcedor colorado Diante de mais uma decisão Que não é a última Eu acho que essa interativa Que vocês fizeram Realmente Ela mostra muito bem O equilíbrio Inclusive Tipo assim Não foi o Edenilson Com noventa por cento E os outros dois Com cinco por cento Cada um Mostra que a torcida Realmente entende A importância Desses três elementos E junto com o Praxedes Torna-se o quarteto Fantástico Dessa reta final Do brasileiro Então eu falei anteriormente Que os quatro juntos Não perderam uma partida Sequer empataram Então acho que esse É um dos grandes ingredientes Para logo mais à noite O jogo Mais uma vez Repetindo É às sete da noite Transmissão aqui pela Gaúcha Voz do Brasil Que fique lá Para mais tarde Para as onze da noite Então às sete horas Todo mundo Na verdade Desde antes Já vamos começar Essa pré-jornada Muito antes Para acompanhar Esse jogo Que é muito importante E que Respeitando o esporte De todas as formas Mesmo Eu acredito Que o Internacional Tem plenas condições De hoje sim Fazer um jogo Que nos pareça Ser mais tranquilo Então tipo assim Já tivemos ali Um nervosismo Grande no Grenal Depois no Contra o Bragantino Enfim Então acho que hoje A gente tem A possibilidade De assistir um jogo Com uma dose maior De tranquilidade E se tudo der certo Amanhã Estaremos de volta Aqui no Sala de Redação Festejando mais três pontos Em rumo ao título Que horas é esse jogo Fortaleza e Vasco? É no mesmo horário do Inter Sete horas É no mesmo horário Acho que é sete e quinze Não acho que é sete e quinze Quinze minutos É É isso aí Na mesma faixa Mas não exatamente No mesmo horário Esse jogo Quem ganhar Praticamente Salvou o pescoço É o O Fortaleza Eu acho né Guerra O Fortaleza Principalmente Joga em casa Aí o Fortaleza Tem o Bahia Depois em casa O Vasco O Vasco Na última rodada Tem o Goiás Em casa Também Em Goiás É Então quer dizer Se o Vasco ganhar Tá livre Tá livre Tá livre E o Vasco Olha só O Vasco O primeiro rebaixamento dele É 2008 Aí ele cai Em 2013 E cai em 2015 Mas depois disso Ele tem aquela campanha De vice-campeão brasileiro Ele ganha a Copa do Brasil Em 2011 Acho que até o Rodrigo Caetano Era o executivo Mas a partir daí O Vasco Ou desde 2013 Ou ele é rebaixado Ou ele luta contra o rebaixamento Mas hoje Hoje ele tá no rebaixamento Agora né Hoje ele tá no rebaixamento Mas ainda o Vasco Hoje ele é o porteiro Hoje ele é o porteiro Mas assim Nos últimos Os outros ali Botafogo Botafogo já foi Curitiba Já foi Curitiba Matematicamente O Curitiba não foi ainda O Curitiba Não foi ainda Não foi ainda Ele não joga nessa rodada Não é não joga na rodada O jogo dele com o Palmeiras Ficou Curitiba tá com o jogo a menos Pra ser rebaixado Se o primeiro Que tá na porta da zona Ali é o Bahia Não, não é o Bahia Não, é o Bahia É o Bahia É o Bahia Não, o Vasco tá na zona O Vasco tá na zona Saindo é o Bahia Os que tem 38 Se ganharem Matam o Curitiba É que o Vasco Pode chegar no máximo A 40 pontos Tá com 28 Joga mais 12 Se não me engano Então o máximo O que eles podem fazer é 40 Exatamente O Vasco é o seguinte Se ele empatar hoje Ele sai E bota o Bahia Na zona de rebaixamento Ele tem um jogo a menos Em relação ao Bahia Já tem 35 O Vasco tem Tem 34 Então essa é a situação Entre esses dois times Meus amigos Tá chegando a hora Eu só quero saber uma coisa Para a Facat Se o Santaninha tá por aí O que ele vai fazer Hoje às 7 da noite Você cai Entre um cigarro e outro Bando de cigarro Vou torcer pro esporte Bebendo vinho E a vaga Libertadores É o meu carinho Obrigado Santaninha Obrigado Guerrinha Obrigado Davi Obrigado Leonardo Obrigado Malenotti E obrigado Duda Garbi Que estava aí Divisindo com o Santaninha Essa participação final aí Objetivo Administradora de Condomínios Há 23 anos Especialista no que faz Porto Alegre, Novo Hamburgo E São Leopoldo Acesse o Objetivo Condomínio.com.br E solicite sua proposta Informando a hora certa Do final do sala São 2 horas E 28 minutos Vem aí Leandro Stout Kelly Matos E o Gaúcho a mais Quais são as principais